O que é o Bíblia Fala? É sempre importante podermos fechar da melhor maneira e queremos fechar esta série de 5 episódios desta semana indo ao livro ou indo a uma das epístolas que Paulo escreveu. Vamos saltar de Pedro para Paulo e convido a si que está desse lado a abrir a sua Bíblia em 2ª de Timóteo. Vamos à 2ª epístola de Timóteo no capítulo 3, lermos dos versículos 15 até ao versículo 17 e diz Estas são palavras de Paulo. E nós temos visto que Pedro diz que a profecia é como uma luz para o nosso caminho, vimos isto esta semana. Como é que estas palavras do apóstolo Paulo nos podem ajudar de alguma forma a compreender o papel das Escrituras? Sim, estas palavras são bastante importantes. É um texto sobejamente conhecido, muitas vezes utilizado, porque ele nos ajuda, eu creio que este texto realmente nos ajuda a compreender duas dimensões que podem parecer em contradição, mas não estão. O primeiro ponto, a primeira dessas dimensões é a afirmação inequívoca do apóstolo Paulo de que toda a Escritura é inspirada. Ou seja, nós não podemos, seja qual for a regra, o princípio, a lógica que tentemos dar-lhe, porque haverá diferentes formas de argumentar, tudo na vida é argumentável quase, seja qual for a argumentação e os fundamentos, o apóstolo Paulo é muito claro dizer que a Escritura é toda inspirada. Ou seja, não há nada na Bíblia que se possa dizer, bom, isto aqui já está fora da inspiração, ou já passou o tempo de ser inspirado. Lembremos, aliás, que o apóstolo Paulo, quando diz que toda a Escritura é inspirada, ele está, na verdade, a falar da Escritura com a qual ele pregava, instruía as igrejas, estamos essencialmente a falar daquilo que nós chamamos o Antigo Testamento. Os rolos dos profetas, o Pentateuco, enfim, os salmos, os livros históricos, essa era a mensagem, era a Escritura. Naturalmente que o Novo Testamento estava, nesse momento, a ser redigido, muitas vezes os próprios apóstolos, se calhar ele incluído, não tinham bem consciência nessa altura, também eles estavam a ser parte da redação daquilo que nós chamamos a Escritura. Nessa altura ainda era um processo em formação. Mas esta primeira dimensão é muito importante, toda a Escritura é inspirada. Não nos cabe a nós, seres humanos, definir que parte é ou não é inspirada. Podem existir partes que nós não entendemos, por exemplo. Por mais que leiamos e façamos reflexão, tentamos aplicar os princípios até de interpretação, pode haver textos que dizemos que não conseguem entender, ultrapassa a minha capacidade neste momento de entender. Então, nesse caso, sejamos humildes dentro do texto, não podemos é com isso dizer que este texto aqui não entendemos, não funciona. Ou então outro texto, porque ou está muito no passado, ou já não me parece muito atual, de acordo com uma certa visão que eu tenho da vida ou da fé cristã, então digo que nesta parte já não interessa. Portanto, o apóstolo Paulo como que este versículo é tão inequívoco que coloca logo um ponto final, se quisermos uma pedra, em cima desse tema. No entanto, é verdade que nós, em toda a Escritura, encontramos textos que de natureza muito diferentes uns dos outros e alguns, sejamos claros, parecem colocar-nos diferentes problemas. tendo em conta, por exemplo, que diferentes textos, os vários autores que escreveram a Bíblia, viveram, aliás, em tempos tão diferentes, tão distintos, basta dizer que o tempo que percorre a Escritura da Bíblia são mais de mil anos, e, portanto, embora as histórias das pessoas que viveram esses acontecimentos, esses então são vários milénios, portanto, há uma diversidade tão grande que, naturalmente, nós encontramos contextos muito diferentes, até práticas de vida muito diferentes. Portanto, dizer que toda a Escritura é inspirada não significa que tudo o que está escrito pode ser lido dentro de uma lógica, por exemplo, modelar, ou seja, de que eu tenho que me comportar e viver de acordo com aquilo que esta pessoa viveu. Nós, por exemplo, vamos dar agora alguns exemplos que nos ajudam a tornar isto mais claro. Está muito claro, seguramente, para quem nos ouve, sobretudo aqueles que têm fé na revelação da Bíblia, que o casamento é o plano de Deus para a relação entre homem e mulher, que Deus criou desde o princípio isto numa lógica de um homem e uma mulher que se amam e constituem uma família diante de Deus. No entanto, a Bíblia tem vários séculos de história que estão registados na Bíblia em que um homem tinha várias mulheres. Há poligamia, homens de Deus, mas que constituíram autênticas famílias numa lógica quase beclã, digamos assim, portanto, uma família alargada, um patriarcado. Sendo que Salomão foi o homem. Muito conhecido, enfim, e quantas histórias. Portanto, esse patriarcado significava que um homem, de facto, desenvolvia esse tipo de relacionamento, vamos chamar-lhe conjugal ou matrimonial, muito diferente daquilo que é o ideal de Deus. Tanto é assim que o próprio Jesus teve o cuidado de deixar algumas palavras sobre esse princípio. No entanto, nós vamos, quando lemos até relatos históricos, passamos lá está na vida de alguns grandes homens de Deus e ao ler-a percebemos que eles tiveram esse perfil, esse estilo de vida. Portanto, se aquela primeira dimensão dizer que a Bíblia é toda inspirada significasse que a Bíblia, portanto, tudo o que está escrito é literalmente para ser aplicado na vida de quem crê na Bíblia, nós então teríamos aí algumas dificuldades. Desde logo não podíamos aceitar, por exemplo, muitas das leis civis dos países onde vivemos, uma vez que elas não estão em sintonia com algumas das práticas, por exemplo, do que os homens de Deus tiveram. Logo, teríamos um problema para obtecer literalmente alguns dos princípios ou até do estilo de vida de alguns homens que são homens que nós queremos que eram homens de fé, que ou nós saímos deste planeta ou íamos para uma ilha escondida onde pudéssemos viver de acordo com os princípios que queríamos definir. Ora, eu estou aqui a caricaturar um pouco para dizer que é por isso que é muito importante que o apóstolo Paulo, depois de dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, nos ajuda a compreender que essa inspiração serve propósitos diferentes. Claro, claro. Por isso ele vai dizer que a Escritura é proveitosa. Este termo é extremamente significativo. Ela é proveitosa. Não quer dizer que tudo o que está escrito implique, por exemplo, uma conduta ou um código ético que eu me tenho que comportar daquela maneira. Agora, o que eu posso é aprender. Quanto mais não seja, por exemplo, com momentos em que a Bíblia revela erros de pessoas. Então, não foi o erro da pessoa que foi inspirado, foi o relato que alguém fez daquele homem pecador, mesmo até sendo um homem temente a Deus, mas que pecou. Eu com o relato não digo assim. Eu poderia fazer uma leitura literal e dizer bom, se isto é assim, então eu vou fazer também. Claro. Mais uma vez estou a caricaturar. Mas o conceito é que esse ensinamento pode ser proveitoso. Então o apóstolo vai fazer o quê? Mostrar que há uma espécie de diversidade na maneira como a Bíblia foi inspirada por Deus. Claro. Ou melhor, na maneira como a aplicação dessa inspiração pode acontecer. Há partes da Bíblia que me vão ensinar. Há outras que me vão repreender. Há outras ainda que me vão corrigir. E outras que me vão instruir a injustiça. Ou seja, instruir-me no que é certo. Por exemplo, é aqui que este princípio, ele pode na verdade acontecer no sentido em que eu aprendo com as injustiças que outros cometeram. Sendo que tudo isto aponta para um único objetivo. Como diz Paulo, para que o homem de Deus consiga chegar à perfeição. Essa perfeição, nós precisamente podemos chegar a ela através de tudo o que a Bíblia nos ensina, reconhecendo que ela é toda inspirada, mas que há uma diversidade de aplicações ou de maneiras como essa inspiração me vai ser útil. Nós poderemos, por isso, dizer que alguns textos na Bíblia podem ser difíceis de entender ou até de aplicar. No entanto, eu posso encontrar princípios. E esses princípios, quando eu leio determinados textos, percebo esses princípios, e então esses princípios vão-me ser úteis. Nós vemos, por exemplo, o povo de Deus envolvido em guerras. Vemos Deus a abençoar o seu povo. Isso está claro na Bíblia. Sobretudo quando eles eram fiéis a Deus, até em oração. E Deus os abençoou e eles venceram batalhas. Portanto, uma leitura literal significa que se Deus inspirou a guerra, então se calhar eu, neste caso, estou mandatado pela Bíblia para me pôr a guerrear quem eu achar que é contra a vontade de Deus. E estou a dizer isto, e se calhar muitos dos que nos ouvem já estão a fazer uma ligação na sua mente de que este é o racional por trás de algumas guerras religiosas do tempo atual, mas não só. Até na história cristã. Portanto, este conceito de que a pessoa faz uma guerra em nome do seu Deus, por exemplo, facilmente uma pessoa pode dizer, ah, não, mas isto aconteceu na Bíblia também. Então a pessoa está a tentar justificar o seu comportamento, por exemplo, a partir daí. Mas nós não nos esqueçamos, portanto, que a Bíblia vai ser útil de diferentes formas. Porquê? Porque me vai dar instruções, ensinamentos, mostrar-me por vezes até o que foi feito errado para que eu possa crescer e aprender com isso. E podemos dizer que o Espírito Santo, então, inspirou estes homens de Deus que deixaram o registro para que eu possa aprender com toda esta diversidade de acontecimentos e experiências. Toda a boa obra que você possa ter na sua vida, no seu dia-a-dia, todas as conclusões a que possas chegar, tudo aquilo que os outros possam ver em si, tem ou pode ter uma ajuda, uma alavanca muito forte da parte de Deus. Porque Deus deseja que você seja perfeito, para que você seja perfeito tem que ser instruído em todo o seu caminho e a Bíblia, claro está, é o livro por excelência para o inspirar, para o ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Faça da Bíblia o seu livro, eu diria, o seu companheiro de jornada, para que verdadeiramente aprenda e descubra tudo aquilo que Deus tem para nós. Ficamos por aqui em mais uma semana, mas fique em contramarcado para a próxima segunda-feira, já sabe, aqui na Rádio RCS ou então no Up Channel Portugal. Fique bem, tenha um ótimo fim de semana. Até segunda, se Deus quiser. Fique bem, tenha um ótimo fim de semana.